Soltado! Soltado! Uma! Duas! Isso! Vem na passadinha também! Aí, garoto! Cinco! Tá boa, filho? Vem! Seis! Fábio! Demais, Fábio! Boa agilidade! Três! Quatro! Cinco! Três! Mas só grudou na última! Mas só grudou na última! Felipe, só grudou na última! Ficou mais longe, né? É... Manda pra frente! Manda pra frente! Isso! É isso aí! Velocidade! Basta pra frente! Vai marcar! Vai marcar! Isso! 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 Vai lá marcar! Vai lá marcar! Vai lá marcar! Vai marcar! Vai marcar! Vai marcar! Vai marcar! Vai marcar! Isso! Vai marcar! Isso! Isso! Obrigado.